Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, a XP Investimento, Banco XP Está com uma promoção no final desse ano de 2023 Para os seus novos clientes ou os antigos clientes Que ainda não validaram a conta Isso serve também inclusive para os que migraram do Banco Modo Mais Para a XP, mas não movimentou a conta, deixou a conta lá parada Então essa promoção serve também para novos clientes Aquele que abrir a conta, mas não colocaram nenhum real lá Apenas abrir e deixar a conta lá parada E também os que estão migrando, os que migraram do Modo Mais para a XP Então essa promoção vale até o final do ano de 2023 Estou gravando no dia 23 de dezembro de 2023 Então nesse caso tem poucos dias para se encerrar Se você está vendo esse vídeo em 2024 Já não está mais servindo Mas terá atualizações Porque a XP está sempre dando essas promoções E aí terá novos vídeos de atualização Ok? Bom, então vamos lá galera Qual é essa promoção? Lembrando que o seguinte A XP, ela oferece cartão de crédito da bandeira Visa Sem anuidade E é Infinity, ok? Com todas as vantagens de um cartão Infinity Inclusive, Invert Back Vamos falar sobre esse assunto Mas vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva aí no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo Também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo Seu comentário, a sua pergunta Se tiver alguma pergunta E vamos então falar que promoção é essa Bom galera, a XP, ele é um banco de investimento E também oferece o cartão de crédito Mas o forte dela é o investimento Inclusive o cartão de crédito dela está ganhando prêmios Prêmios de ser o melhor cartão Visa Infinity do Brasil, ok? Mas aí o seguinte É o forte dela mesmo Ela iniciou como investimento Então para poder incentivar os clientes a usar a conta dela Ela deu uma promoção até o final do ano Na verdade até o dia 29 de dezembro de 2023 É o seguinte Um CDB rendendo 230% do CDI 230% do CDI Esse CDB tem a validade de 60 dias Lembrando que validade é diferente de carência Então a validade é 60 dias Ou seja, se você não fazer o resgate Depois, quando dá os 60 dias Automaticamente o dinheiro entra na sua conta Ele volta para o seu saldo, ok? E carência é aquele que fica parado lá Você não consegue fazer o resgate Só resgate no dia que acaba a carência, ok? Mas então tem carência de 90 dias Tem carência de 180 dias E assim por diante No entanto, esse é liquidez diária Com vencimento em 60 dias Deixou lá, não resgatou Em 60 dias ele vem para o saldo Bom, e aí a pergunta que você talvez queira me fazer Vai valer cartão de crédito Esse CDB de 230% do CDI? Bom, o seguinte A Rico fez essa promoção uma vez De 400% do CDI Eu fui lá investir e ganhei o cartão de crédito 400, ok? Que é 230 Olha a diferença Foi muito show de bola E ficou por 3 meses 3 meses, 180 dias Ficou lá Que foi a validade, né? Que foi o vencimento Não a careça E aí eu deixei lá E rendeu o dinheiro a beça Ok? O dinheiro que eu coloquei lá E aí eu tive uma oferta Do cartão de crédito Mas a XP é um pouquinho diferente da Rico Mesmo sendo o mesmo O mesmo dono, né? O mesmo banco Toda a mesma família ali Mas ela tem uma política diferente Da XP Rico é uma coisa Tem uma política A XP tem outra Por entanto, galera É o seguinte Esse investimento É a partir de mil reais Para você ter direito A esses 230% do CDI Você tem que colocar A partir de mil reais Não serve menos E no máximo Três mil reais Então tá aí É você não consegue ter O cartão de crédito Visa Infinity Em cima desse investimento Porque Para você ter direito Ao cartão Visa Infinity Você tem que ter Acima de cinco mil reais Ou acima de cinquenta mil reais Cinco mil reais É o Oni É o Visa Infinity Oni É acima de cinquenta mil reais É o Visa Infinity Dinâmico Então nesse caso Essa promoção De 230% do CDI Até o dia vinte e nove De dezembro de dois mil e vinte e três Não vai valer Para você ter acesso Ao cartão de crédito Visa Infinity Da XP Porque é de um mil A três mil Só Você tem que ter no mínimo Cinco mil Então eles é limitado Em apenas três mil reais O investimento Você pode fazer o saque Em dois dias úteis Antes dos sessenta dias O dia que você quiser Desde que sejam dias úteis A horas também Horas úteis A hora bancária Você consegue fazer Este saque Nesse caso Esse resgate A hora que quiser Porque A hora que quiser não A hora bancária Ok Ou o dia bancário Porque esse CDB Esse CDI É com liquidez diária Que é liquidez diária Então Deu dias úteis Você quer fazer o resgate Você pode resgatar O horário Tá dentro do horário útil Você pode fazer o resgate Não é necessário Deixar os sessenta dias Se você quiser Deixar os sessenta dias Ótimo Quando chegar os sessenta dias Automaticamente Ele será resgatado E colocado No seu saldo Da conta digital XP Na verdade Na conta de investimento XP Aí depois você passa Para a conta digital Ok Então tá aí galera Essa é a novidade Da XP Valeu E boa sorte E se você tá vendo Esse vídeo Antes do Natal E antes do Ano Novo Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Pra você